Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mantelos, hein? Um dia eu vou ser presidente da República de Colômbia Eu sou Pablo Emilio Escobar, Gabi Você tá fazendo oposição, eu vou pro baixo, ela vem pro cima Você tá fazendo oposição, eu vou pro baixo, ela vem pro cima Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Eu vou pro baixo, ela vem pro cima Eu vou pro baixo, ela vem pro cima Eu vou pro baixo, ela vem pro cima Você tá fazendo oposição, eu vou pro baixo, ela vem pro cima Você tá fazendo oposição, eu vou pro baixo, ela vem pro cima Não me compare com seu ex, muito menos com seus ficante Sou MCMN, um cara importante Que come tua X, famoso pau viciante Que come tua X, famoso pau viciante Que come sua chota, famoso, malviciante Que come sua chota, famoso, malviciante Que come sua chota, famoso, malviciante Eu sou o Pablo Emilio Escobar, Gabi Atenção piranhada Esse é o único original DJ Kamikaze Cê tá fazendo posição, eu vou por baixo, ela vem por cima Cê tá fazendo posição, eu vou por baixo, ela vem por cima Bem novinha, só fadinha, do jeito que tu queria Eu vou por baixo, ela vem por cima Não me compare com seu ex, muito menos com seus ficantes Sou MCMN, um cara importante Que come sua chota, famoso, malviciante 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 Eu sou o Pablo Emilio Escobar, Gabi Atenção piranhada Esse é o único original DJ Kamikaze Yo Paulo Emilio Escobar, Gabi Legenda Adriana Zanotto